Olá, está começando agora o programa Marabá em Ação. Um programa de prestação de contas da Prefeitura com você. Hoje nós vamos falar do Dezembro Vermelho. Esse mês é dedicado a uma área importante da saúde. O combate e a conscientização sobre as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e outras. A Secretaria de Saúde e o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, estão promovendo uma intensa programação. Com ações itinerantes que vão a vários pontos da cidade para executar testes, aconselhamento e encaminhamento. Lembrando que esta ação visa diminuir números alarmantes em nossa cidade. E a Secretaria de Saúde está firme nessa batalha, inclusive com um ponto de atendimento no shopping da cidade para testagem e acompanhamento com médicos e psicólogos. A coordenadora do CTA, Eliana Moreira, falou pra gente quais os pontos mais importantes da campanha Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho vai acontecer de 1º a 5 de dezembro no Shopping Pátio Marabá. Inicia as 14 horas com a atração cultural, mas vamos oferecer também testagens pra HIV, sífilis, hepatite B, C, glicemia, aferição de PA também e palestra em todos os dias. Então nós convidamos aí toda a população pra poder fazer a testagem e ver o seu estado sorológico. Em 15 minutos sai o resultado. O Secretário de Saúde, Marconi Leite, convoca a população para participar desta campanha, que é fundamental para que possamos ter uma diminuição do número de casos em nosso município. Nós vamos estar com uma série de palestras com o CTA realizando testes rápidos, fazendo essa articulação com a sociedade pra que nós tenhamos uma diminuição nesses casos de AIDS no município de Marabá e também no Brasil, porque é uma campanha de envergadura nacional. Nosso programa fica por aqui. Na semana que vem vamos falar das inaugurações que estão acontecendo em nossa cidade. Tem escola reformada, um novo centro para abrigar os conselhos de educação, postos de saúde sendo entregues e muita coisa boa. Até a próxima Marabá! Valeu!